Mudando de assunto que as mudanças climáticas têm agitado a comunidade científica, ninguém tem dúvida. É preciso buscar alternativas para os danos que parecem piorar com o tempo. Agora já parou para pensar qual a consequência para a vida dos animais do aquecimento das águas que sufocam os peixes e outras espécies. Um brasileiro de 67 anos foi indicado ao prêmio Fundação Bang por causa dos estudos realizados para apontar uma saída aos impactos ambientais dentro de oceanos e mares. Neste caso, os peixes da região amazônica. Bom, então, prazer em receber aqui para a nossa conversa Alberto Luiz Val, biólogo e um pensador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Seja bem-vindo e parabéns por este reconhecimento do trabalho, que não é fácil. Agora, é necessário enfrentar os desafios que temos para manter a vida aquática. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Um prazer imenso estar com vocês e contar um pouquinho do trabalho que a gente vai estar fazendo na Amazônia, vem fazendo há 40 e poucos anos já na região. Sou extremamente feliz hoje com a distinção que me foi concedida pela Fundação Bang com esse prêmio, pelos estudos que tenho desenvolvido com toda a minha equipe na região amazônica. A região amazônica é extremamente dinâmica, com períodos de cheias, períodos de vazantes, são períodos intensos, uma dinâmica ambiental sem paralelos. É essa dinâmica ambiental que resultou na diversificação biológica que a gente tem na região. Desde o levantamento dos Andes, isso milhões de anos atrás, essa região vem passando por esses períodos de cheias e secas intensas na região. Mas essa que nós estamos enfrentando agora é talvez uma das mais relevantes que tenha nos tido. Adalberto, é interessante e vale o registro também que uma das primeiras observações foi justamente que algumas espécies de peixes amazônicos poderiam ali ter uma dificuldade na troca de oxigênio, já que águas, por exemplo, do rio Solimões e também do rio Negro, não apresentariam talvez ali uma capacidade suficiente para que os peixes pudessem sobreviver. E daí partiu esse interesse em se debruçar diante desses estudos, né? É isso mesmo. As águas da Amazônia são característicamente águas hipóxicas de uma maneira geral, com exceções, é claro, mas são regiões que têm baixa disponibilidade de oxigênio. Ao longo do processo evolutivo, os peixes desenvolveram adaptações para enfrentar a baixa disponibilidade de oxigênio. Dois exemplos bem conhecidos são o tambaqui, que é capaz de expandir os lábios inferiores e canalizar a fina camada superficial da coluna d'água, que é mais rica em oxigênio, através das brancas. E o pirarucu, que é um peixe de respiração e respiração aérea, obrigatória. Um peixe que se ficar preso embaixo d'água, morre afogado. Existem outras espécies que são, como nós chamamos, bimodais. Quando tem oxigênio na água, respiram na água. Quando não tem oxigênio na água, respiram ar. Vão à superfície e coletam ar misturado com a água, por exemplo, e bombeiam isso através do trato digestivo, onde se dá a troca gasosa, diferente do que acontece com outros animais. Mas, além do oxigênio, a questão fundamental, neste momento, na Amazônia, é a temperatura. Muitas espécies de peixes da Amazônia vivem muito próximo da temperatura crítica máxima que elas suportam. A partir dessa temperatura, começa a haver distúrbios metabólicos diversos, e os peixes não conseguem sobreviver e enfrentar essas temperaturas mais altas. Nós estamos falando de temperaturas da ordem de 37, 38 graus, de uma maneira geral, medida sob condições naturais e também no laboratório. Ocorre que agora nós estamos tendo temperatura tão alta quanto 41, 42 graus Celsius. E isso tem levado a uma mortalidade incrível dos peixes. Adalberto, acho que também vale ressaltar aqui que a gente exibiu imagens, apenas como uma forma de ilustrar essa necessidade da troca gasosa, de justamente manter o oxigênio em tanques, no caso, em uma criação mais monitorada, e da forma com que logo depois o animal, o peixe, seria colocado para consumo do ser humano. Para justamente você ter esse monitoramento, porque isso interfere também na qualidade da carne depois disponível e até a possível doença, ou possíveis doenças que podem também adquirir diante da falta dessa oxigenação nas águas. Adalberto, recentemente, nessa semana mesmo, finalzinho da semana passada, nós vimos uma mortandade imensa, inclusive no Rio de Janeiro, onde essa variação da temperatura foi quase que determinante. Lógico, os estudos ainda estão em andamento para justamente identificar se foram apenas as mudanças climáticas as responsáveis. Mas está claro de que essa mudança de temperatura de muito quente para um pouco fria e depois uma chuva, vindo outras águas, a temperatura acaba aumentando para gelada, acabou interferindo na vida e na qualidade dos peixes. Exatamente. Olha só, Fábio, quando nós temos muito calor, a gente começa a suar. Quando a gente está com frio, a gente coloca um casaco. O peixe não pode fazer isso. O peixe tem que conformar e se conforma com a temperatura ambiental. Então, se a temperatura ambiental sobe, a temperatura do corpo do peixe sobe. Se a temperatura desce, a temperatura do corpo do peixe desce também. Então, a temperatura do peixe é igual à temperatura do meio ambiente. Quando sobe demais, a maquinaria metabólica do animal não funciona adequadamente. Então, o peixe morre. Isso acontece na grande maioria dos lugares no mundo inteiro. Mas, especialmente, eu sublinho isso, especialmente nos peixes tropicais, de uma maneira geral. Um detalhe que também o senhor vem trazendo nas pesquisas, uma preocupação, né? Vamos dizer assim, a dependência alimentar no futuro, numa região amazônica, onde nós teríamos aí talvez uma diversidade de espécies, né? De fontes nutricionais. A gente talvez esteja comprometendo o futuro alimentar, né? A qualidade desses alimentos, né? Diante dessas variações bruscas de temperatura, de qualidade da água. Exatamente, exatamente. 90% da proteína animal consumida pela população da Amazônia tem origem nos peixes. Então, o peixe é o primeiro item alimentar como fonte de proteína animal na região. Se a gente tem processos que dificultem a obtenção desta proteína, evidentemente a gente está causando problemas extremamente importantes do ponto de vista da segurança alimentar. Eu tenho dito mais recentemente que a gente precisa pensar a segurança alimentar como uma questão de soberania, de soberania alimentar. Nós precisamos ter alternativas para esses processos, porque as mudanças climáticas estão colocando em risco a produção de alimentos de uma forma generalizada. Nós já enfrentamos problemas. Nós temos uma parcela significativa da população brasileira enfrentando problemas de fome. E podemos ter esse fator agravado por conta das mudanças climáticas. Portanto, a questão da segurança alimentar emerge de forma muito significativa nos dias atuais. E a diversidade biológica que a gente tem na Amazônia pode ajudar de maneira significativa. Mas nós precisamos entender que nós não fazemos isso por decreto. Nós precisamos ter investimentos em ciência e tecnologia para produzir informações robustas que possam ser transferidas para a sociedade, para que processos produtivos possam ser implementados. A Amazônia continua recebendo uma parcela muito pequena dos investimentos em ciência e tecnologia feitos no Brasil. E, Adaberto, nós mostramos há pouco também uma matéria mostrando pessoas da Universidade de São Paulo, da Exalc, indo até, indo a campo, descobrindo um pouco mais das áreas do agronegócio que poderão talvez atuar assim que terminarem o curso. E eu acho que é o espírito acadêmico que gira essa vontade de estudos e mais estudos. Como o senhor acabou de falar, é preciso que haja investimento, se puder, do governo também, para que esse incentivo seja fixo e progressivo. Porque é através disso que a gente vai começar, na pesquisa, a descobrir outras necessidades e de como supri-las, né? Porque a gente vê que num problema desse, de morte de peixe na Amazônia, aquela comunidade ribeirinha, é a primeira a ser abalada com essa falta de alimento. Exatamente. Exatamente isso. Por isso que a gente precisa produzir, cientificamente, alternativas para contornar essa situação. Produzir pescado, produzir os peixes em fazendas de criação é uma alternativa extremamente importante. Reduz as pressões sobre os estoques naturais e garante que, sob condições controladas, a gente possa produzir o alimento. Mas, por outro lado, é preciso que a gente capacite pessoal, que a gente treine pessoal e fixe esse pessoal na região. Dessa forma, a gente pode fortalecer as atividades das instituições de ensino e de pesquisa da região. A atividade científica é uma atividade que precisa estar fortemente conectada com as demandas sociais, com as pressões que a sociedade vem recebendo. E é isso que a gente vem tentando fazer aqui na Amazônia com isso. E que bom, que empolgação e disposição, não falta, e que continue dessa forma. Eu agradeço demais a participação, então, desse pensador, porque é assim que o pesquisador é, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Adalberto Luiz Val, muito agradecido. Espero encontrá-lo logo para trazer mais novidades aí para o público. Eu fico à sua disposição e, sempre que precisar, por favor, me contate.